Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai comentar se vale ainda a pena comprar o Galaxy A11 em 2021. Esse smartphone aqui é um smartphone que foi lançado por R$ 1.799,00. Muito caro, muito caro mesmo. E hoje ele está custando mais ou menos milão, até menos de mil reais você consegue encontrar. Então vocês viram que a queda de preço foi quase 50%, uns 40% mais barato. Será que agora ele vale a pena? Quando lançou eu fiz um vídeo e falei, meu, está muito caro. E depois eu comprei ele pagando R$ 1.100,00 e pouco. E agora ele está mais barato ainda e pode ser uma opção muito boa para 2021. Eu te mostro nesse vídeo. É, a gente não tem vinheta, mas o editor sempre dá um jeito. Bom, vamos conhecer o Galaxy A11. Você que está pensando em comprar um smartphone na casa dos milão, pode ser uma boa opção para você. O Galaxy A11, começando com o design, ele é bem bonito. Esse aqui meu é todo em vermelho. Ele é todo de plástico, mas tem um acabamento legal. A parte de cima dele aqui, ele tem entrada para o fone de ouvido. Na parte de baixo, o USB-C e o alto-falante. E na parte de trás, o leitor digital, que funciona muito bem, olha só. Só a gente colocar aqui. E já desbloqueei instantaneamente. Não tem problema nenhum com o leitor digital. Aqui a gente tem uma tela bem grande também. O notch dele fica aqui no cantinho com uma gota, que eu acho legal. É uma característica que você acaba vendo em smartphones um pouco mais premium e não em smartphones de entrada, entre aspas, como o Galaxy A11. Isso é algo legal. O acabamento acaba ficando bem legal. Dá para colocar cartão de memória ou dois chips. Ele tem três câmeras. E agora ver. Vamos ver as especificações desse smartphone aqui. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. E você que está interessado, se quiser comprar, garantir o seu com o melhor preço. Links na descrição. A gente sempre coloca os melhores preços da internet aí na descrição e vai atualizando para vocês. Então, confere. Você pode garantir o seu Galaxy A11 com segurança e nas lojas mais confiáveis do Brasil. Bom, o Galaxy A11 traz uma tela de 6.4 polegadas HD+. Não é uma tela Full HD, mas é o HD+. Uma telinha padrão ali da Samsung com uma qualidade bem legal. É uma tela IPS, nenhuma super tela, mas acaba agradando a maioria dos pessoal. Eu acho que tela é o quesito que a galera menos importa é tela. Comenta aí o que mais importa para vocês no smartphone. Eu sempre falo nos vídeos, o que mais importa é câmera, bateria e desempenho. Principalmente câmera, desempenho e bateria. Ou a galera que gosta de tirar foto, analisar o Instagram. A galera que gosta de jogar e a bateria para aguentar fazer isso por muito tempo. Eu acho que o fundamental ali é a bateria, independente do que você gosta de fazer. Então tela, uma tela ok, nada demais. Pela faixa de preço do aparelho, ok. Ok mesmo. Agora em desempenho. Apesar de ser um smartphone de entrada, o Galaxy A10, que é um antecessor dele, foi um smartphone que foi o mais usado para jogos no Brasil. Você sabia disso? Interessante, não é? E o Galaxy A11 veio para provavelmente substituir ele. Apesar de não ter um hardware de ponta, nem um hardware de super intermediário, ele ainda consegue rodar a maioria dos jogos sem problema algum. É claro, nada no máximo e tudo mais, mas dá para jogar. Os jogos são otimizados para isso e se paga milão e consegue rodar a maioria dos jogos. Aqui, por exemplo, eu instalei o PUBG, não o Free Fire, que acaba sendo um pouco mais leve. Eu instalei logo o PUBG para a gente testar. Aqui dentro a gente tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e um processador XRPG 450, o que garante um bom desempenho na maioria dos jogos. É claro, jogos como Fortnite você não vai conseguir jogar. Agora Free Fire, Call of Duty, a maioria dos games mais assim que consegue se reajustar na maioria dos smartphones, você consegue rodar com tranquilidade. Claro, nada com gráfico no máximo, ele não é um smartphone gamer, mas dá para jogar. Isso é importante. Então a galera fala, poxa, eu quero jogar, eu quero, sei lá, um smartphone rodar para o meu filho. Pode ser sim uma boa opção. Além disso, ele traz uma bateria de 4.000 mAh. O sucessor dele, o Galaxy A12, já foi anunciado aqui no Brasil. Porém, eu acho que o momento de comprar o Galaxy A11 pode ser até aí o meio do ano, quase até agosto ali, pode ser uma boa opção ainda comprar ele. Porque o Galaxy A12 está chegando aqui no Brasil, já foi anunciado oficialmente, é esse smartphone que vocês estão vendo aí. Ele mudou um pouco o design, porém ele foi lançado, adivinha por quanto? O mesmo preço, 1.799. Então o Galaxy A12, imaginamos que vai ser bom comprar ele, sabe quando? Só em dezembro ou janeiro do ano que vem. Então é assim, é um smartphone que pode ser bom comprar, mesmo lançando a próxima versão. A outra versão não muda quase nada e vai ser só melhor comprar ele lá para janeiro. porque por R$1.800 dá para comprar muitos outros smartphones como o Redmi Note 9S ou os próprios Galaxy, o Galaxy A21s que é R$1.200 e é bem melhor. Então o Galaxy A11 eu acho que está no momento ideal de compra na casa aí de R$900 a R$1.150 é um preço filé, filé, filézinho para você comprar o Galaxy A11. Se ele tiver mais caro que isso, R$1.200, compensa você comprar o Galaxy A21s, que traz câmeras melhores, melhor desempenho, melhor bateria e um acabamento um pouquinho melhor. Eu vou deixar o link dele na descrição, aí você confere. Se o Galaxy A11 estiver um pouco caro, você fala assim, vou de Galaxy A21s ou vai de Galaxy A11 que também você não vai se arrepender pela faixa de preço. É claro, ele não vai te entregar tudo do melhor porque ele é um smartphone que é para ser um pouco mais barato. Agora as câmeras, a gente tem três câmeras aqui, a principal de 3 megapixels, mais uma grande angular de 5 e mais uma de 5 do modo retrato. Então você está completinho em câmeras, isso é bem bacana. Viu um smartphone com uma câmera ultra-wide, para você tirar fotos com o ângulo mais aberto, vocês estão vendo as fotos que eu tirei com o Galaxy A11, ele acaba te entregando uma qualidade legal de câmeras também. Como eu tinha comentado da bateria dele que tem 4.000 mAh, é uma bateria que dá para passar o dia todo com tranquilidade, ainda mais que ele é um smartphone com uma tela que não exige tanto do aparelho, um processador que não exige tanto, ele consegue passar o dia todo com tranquilidade, você acaba tendo bateria até o final do dia tranquilo. Não é uma bateria que vai durar para o outro dia, mas enfim, isso não é um problema também. E eu acho que é basicamente isso, o Galaxy A11 é um bom smartphone, principalmente agora pelo preço que ele está custando. Quando ele lançou, se eu tivesse feito o vídeo de unboxing na data de lançamento, eu teria xingado muito, porque não valeria a pena de maneira alguma pelo preço que ele estava custando. Agora, quando o preço reduziu, você entende as especificações que ele tem e acredita que ele está valendo aquilo mesmo. Então, link dele aí na descrição, Galaxy A11 é claro, compra aí, enquanto não tem o A12, porque às vezes vai acabando o pé, essa galera vai comprando, e aí o A12 vai estar muito caro e não vai valer a pena, não por agora. Então, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!